Oi gente, tudo bom com vocês? São umas 4 horas da tarde, agora tá um ventinho tão gostoso, acabei mudando aqui a minha rotina, tenho acordado tarde, ai gente do céu, eu me programo acordar cedo, não consigo, meu organismo tá meio de lua, sabe? Então agora é tarde, tá ventando, talvez fique um sonzinho de vento aqui, mas vou bater um papo com vocês, dar uma caminhada aqui por Belmonte, que eu tenho que ir até a farmácia comprar ali um remédio que o meu acabou, e eu vou mostrar pra vocês aqui a minha caminhada, tá? Eu vou passar no supermercado também, vou ver se eu vou em algumas ruas que eu ainda não fui, tá? Então bora lá, dar uma voltinha aqui em Belmonte e prozear um pouquinho. Tava falando com vocês, tava vendo essa árvore aqui, ó, com essas frutinhas, não sei se isso aqui é de comer ou se é veneno, mas eu acho que é de comer essas frutinhas aqui, eu não vou arriscar, né, porque não sei se é, acho que não sou como, que caiu duro aqui com a tal da planta. Então vou lá na farmácia agora comprar um Benuron, eu acho que é Benuron que chama Boa Tarde, acostumada a sair e falar bom dia, boopô, agora é tarde, ó, tem gente atrada ali no barzinho, tá som de vento, né, gente? Ali naquela, essa rua já fui com vocês, né? Ali também, ali vai pro castelo, essa rua aqui também já fui, que é ali na igreja. Então, e aqui ó, tem gente sentadinha ali no barzinho, o cara vem almoçar aqui pra ver se é gostoso, tofa! E o que que eu tava falando? Ah, eu ia lá buscar um Benuron, porque aqui não tem o Torsilax, né? Que é um remédio que é bom, eu dei um mau jeito aqui na coluna, coluna não torcicola, porque eu tenho mania de ficar deitada na cama em cima do cotovelo, e eu assisti um filme nessa posição e deu torcicola em mim, aí eu só tenho mais um comprimido, já tomei agora esse comprimido antes de sair. E agora vou lá ver se eu compro mais uma caixinha, esse mês aqui também já extrapolei no meu cartão de novo, e com esse euro aí nessas alturas do jeito que tá, complicado, viu? Gente, olha que delícia, tá sol, mas tá fresquinho, sabe? Ah, que gostoso, o que que é isso aqui? Vamos ver. Desanatos, ó. Essa ruinha aqui já passei também, vai ter alguma festa, será? Também naquele barzinho ali também nunca fui, ó. Portugal vai entrar de novo. Ah, vamos até aqui que eu vou mostrar pra vocês ali o museu, que eu não fui ainda. Esses museus aqui, na verdade, eu não preciso pagar, sabe? Porque eu já tenho aqui a minha residência, e já tá com o endereço aqui de Belmonte, então nos museus eu não preciso pagar. Aqui é a loja da dona Isabel, com o seu Moisés, vamos ver se eu dou uma entradinha ali e mostrar pra vocês. Ah, que delícia, gente, tá fresquinho, que gostoso. Agora acho que eu vou mudar meus horários um pouco, em vez de eu sair de manhã, vou sair à tarde. Gente, que já tá fresquinho, né? E eu posso dormir até mais tarde agora, com mais esfriar, né? Aí a gente já tem mais sono, gente, engordei de novo nessa brincadeira minha, viu? Aqui é o museu judaico. Vamos subir aquela ruinha ali pra ver. Eu falo que eu já fui em quase todo lugar, mas não fui não, tem muita coisinha ainda pra conhecer aqui em Belmonte, viu? Eu tô bem feliz, sabe? Tenho tido aí uns comentários, assim, de pessoas que eu vejo que gostam de mim mesmo, sabe? Eu não vou guardar o nome de todos, mas uma hora eu vou fazer um vídeo mandando um beijinho pra todo mundo que tem deixado o comentário aqui pra mim. Eu tenho percebido, assim, que meu público agora são pessoas que gostam mesmo de mim e era o que eu queria, sabe? Eu não queria, assim, que viessem no meu canal só pra saber de coisa de Portugal, de morar em Portugal. As pessoas que compartilham o meu jeito de viver, meus pensamentos, assim, isso é bom, né? É bom pra vocês saberem que a gente não tá sozinha. Ai, olha que lindo! O que que é aqui? Olha! Vai dar na rua da igreja. Olha! Descobrindo mais uma rua aqui. Onde que vai? Vamos pra cá? Que sai na igreja da matriz. Vamos subir ali? Depois a gente volta de novo. Então, obrigado você que tá acompanhando o canal. Porque eu sinto o carinho de vocês aqui, tá? Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente. Mas é gostoso sentir, né? O carinho da pessoa. Mesmo distante, sem conhecer pessoalmente, saber que a pessoa gosta de você. Olha, gente, mais lugar aqui, ó. Nossa, quanto lugar! Hoje nós não vamos ali, não. Vamos ver pra cá, senão vamos me perder. Nossas ruinhas aqui, ó. Então, aqui sai na igreja, ó. Depois eu vou voltar por ali. Ó, aquela caixa de água. Vamos ver ali a caixa de água. Essa semana que eu tava falando de não resistir na internet. Tem um problema sério com a internet, viu? Que eu vejo as coisinhas vêm na casa da gente e acabo comprando. E acabei comprando um monte de coisa na internet. Gente, esse mês aqui, gastei os tubos no meu cartão de novo. Olha lá, ia, viu? A gente fala que é minimalista, mas quando vê, tá com compulsão aí pra comprar, né? Ai, que lindo, gente. Outono é uma das estações mais gostosas que tem. Nem sei se entrou já outono ou não. Mas é muito gostoso, porque ele é quente. Mas, acredito, é quente. É fresquinho o vento, né? Não sei se eu tenho achado quente. Se eu for... Deixa eu tô aqui mesmo. Se eu volto pra lá... Aqui a igreja, já mostrei pra vocês. Ela tá fechada agora. Eu já vim aqui nessa igreja também. Olha esse jardim aqui que é gostoso, ó. Ah, então eu tava falando que Portugal vai entrar de novo aí. Não é emergência agora. É um outro estado aí que se decretou. Vai decretou. Vai decretar a partir do dia 15 de setembro. O país vai entrar de novo nessa situação aí. Ah, não aguento mais isso, viu, gente? Preciso da minha liberdade de ir e vir. Sem ficar com medo de contrair isso, contrair aquilo. Se acabar logo isso, sai uma vacina, qualquer coisa, né? Bom, aqui nós vamos sair ali no Museu da... Rua da Descoberta. A Rua da Farmácia e também a Rua do Supermercado. E eu acabei esquecendo de novo a sacolinha. Tem trocenta sacola lá em casa. Aqui você paga a sacola, né? Não é cara, 10 centimos cada sacolinha. Mas eu tenho muita sacola em casa. Então eu já deveria deixar uma aqui na minha bochetinha, né? Então a hora que eu for passar no mercado, que eu resolva passar, já tá aqui na mão, né? Mas não. A pessoa é desplicente, viu? Que tarde gostosa, gente. Deus do céu. Aqui a câmara, ó. Só que tá construindo, ó. Tá em reforma, tá vendo? Pra ver lá dentro. Câmara Municipal. Serviços encontram-se temporariamente no edifício da Câmara Municipal. Ui! Bom, agora do meu documento, só preciso dar a entrada no meu cartão cidadão, porque também não precisa dar o meu cartão cidadão, porque o documento oficial é a autorização de residência que eu já tenho, né? Então falta eu dar a entrada no meu cartão cidadão e também transferir o meu médico de família pra cá. Aí já tá tranquilo aí por mais três anos. Ó, 27 graus tá dando naquele termômetro ali, mas acho que não tá tudo isso não, viu? Eu vou desligar aqui agora porque tem gente na fila ali pra não filmar a pessoa. E vou pegar minha máscara também, depois a gente volta a conversar. E aí E aí